Esse eu conheci simplesmente, mas antes de você saber quem é, vou te dar uma dica, dá pra usar pelo celular, qualquer hora e qualquer lugar. Esse eu conheci simplesmente, mas antes de você saber quem é, vou te dar uma dica. Dá pra usar pelo celular, qualquer hora e qualquer lugar.